O cemitério ainda para mim é o melhor lugar para se fazer um trabalho, para repor as energias, para trazer as coisas ruins e para impedir as coisas boas. Muitas das vezes eu sou criticado por trabalhar tanto em cemitério, mas um dos principais rejus que eu trabalho, que incorpora o seu tatá caveira, Dona Sete Catacumbi, é claro que é aqui, na morada deles. Me sinto bem, me sinto em casa, me sinto forte. E difícil o dia que eu não venho num cemitério, desde criança, desde criança. Posso dizer para vocês que muitos dos trabalhos que eu aprendi a fazer é com força de cemitério, e aprendi com a minha ancestralidade a fazer. Então, não basta ter respeito por esse lugar. Você tem que saber que aqui conta-se uma história. E muitas das vezes a tua história de amor está dando continuidade aqui. Porque é aqui que eu venho buscar inspiração para realizar os trabalhos de amaraça. Quando eu chego num túmulo, num jazigo, vejo uma placa de um casal, tipo o marido e a mulher ali, sei lá. Quantas vidas se passaram, quantas famílias se juntaram, quantas falam com as pessoas que a gente está juntando duas vidas, duas histórias, os amigos teus com os amigos dela, os parentes dela com os teus parentes, quer dizer, é duas famílias, é duas histórias que estão sendo juntadas em um trabalho de amarração, é isso. Não é apenas o prazer quando se fecha uma porta de um quarto, entrando e fazem o tempo a fazer. Não é apenas aquele sonho da mulher de entrar na igreja, de casar e seguir uma vida. Não é só aquele sonho do cara de sustentar uma casa. Família de olhar para a mulher de uma cama e dizer é minha. Não, a gente está juntando muitas pessoas com a mesma história. Um trabalho de amarração une dois seres e duas histórias, duas falanges, duas famílias, dois clãs de amigos. Isso é o que mais me inspira em chegar aqui num dia comum. Hoje, uma estrada que é ruim de chegar, quase começando a chover, colocar minha capa, me ajoelhar e trabalhar. Então, eu gosto muito de trabalhar em cemitérios como esse, interior, rodeado de árvores. Uma estrada difícil de chegar, mas eu tenho certeza que ninguém vai vir mexer, que ninguém vai vir me incomodar, que eu posso chegar a trabalhar à vontade e me inspirar. Porque antes de eu trazer a entidade, eu tenho que estar bem e eu tenho que me inspirar. E eu gosto de me inspirar com a história de cada um. Quando o Diego me passa... Ela daqui está lutando há tanto tempo, essa aqui passou por duas, três casas. Essa aqui já fez dois, três trabalhos. E isso me inspirou. Pela história de cada um e olhar para minhas entidades e brigar com elas. Exigir a elas resultado. Deixa eu continuar a tua história. Conte comigo.